Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Manchete de hoje, medida do governo interfere na vida de mais de 7 milhões de aposentados. Você vai entender um pouco mais sobre esse assunto, algo que já foi tratado aqui no nosso canal, mas temos que voltar para refletir novas atualizações desse caso aqui, para que você entenda o quanto isso interfere na sua vida. A segunda manchete é, comissão aprovou medida muito boa para idosos do nosso Brasil. Você vai entender que já está em caráter conclusivo, e isso era uma coisa que eu já tinha alertado lá atrás em vídeos anteriores, que devia ser mudado. E agora já deu mais um passo para essa mudança. Você vai entender aqui e vai perceber o quanto é importante esse trabalho que a gente faz. Porque a gente vai usar esse paralelo aqui, dessa medida que foi aprovada, que traz benefícios para idosos, e vai te fazer um alerta. Um alerta sobre um suposto projeto de lei que dá com a mão e tira com a outra. Quer dar um benefício a mais para o idoso, e outro que quer mudar esse benefício e te tirar ele de forma mais esdrúxula e sem noção possível. Então, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se é a sua primeira vez aqui, é um prazer ter você aqui. Esse canal é um instrumento que a gente utiliza para lutar por você, criando projetos de lei, criando boas medidas para te ajudar. Então, te faço um pedido especial. Se puder, é a primeira vez aqui no canal, se inscreve, compartilha para o próximo, dá um like aí, e nunca passa aqui no nosso vídeo sem deixar um comentário. Que seja para dizer que não gosta de mim, que seja para dizer que gosta de mim. O importante é que quando você deixa um comentário, você acabe me ajudando. Sem contar que se você deixar uma crítica construtiva aqui, a gente melhora o canal na luta por você. Tá bom? Então, sem maiores delongas, hoje eu vou tratar do seguinte assunto com você. Eu já falei sobre esse assunto. Você já está ciente que aconteceu o veto sobre a suspensão da prova de vida para os beneficiários do INSS durante a pandemia. Isso não é novidade para ninguém, mas isso aqui é que vai refletir nas atualizações que eu vou trazer para você. Vamos lá, vamos entender isso aqui. O Senado Federal, através do voto do relator, senador Jorge Cajuru, incluiu a suspensão da prova de vida para 31 de dezembro. Várias matérias veicularam que a suspensão da prova de vida foi aprovada no Senado. O Senado aprova a suspensão da prova de vida. Suspensão da prova de vida deixa de ser obrigatória até 31 de dezembro. Isso mexe com o psicológico do aposentado, que vê uma notícia como essa e fala Ah, eu não preciso fazer a prova de vida. E acaba não indo fazer a prova de vida. Eu critiquei bastante o ato do governo. Entendam, pelo amor de Deus. Aqui não é um canal que tem um viés político. É um canal que tem uma pauta e uma luta a defender. Então, quando o governo acerta, vai ter o meu apoio e o meu elogio. Quando ele erra, vai ter a minha crítica. Eu estou aqui para somar, para fazer críticas construtivas. Então, eu argumentei que, durante esse período de pandemia, não acho justo realizar a prova de vida. Critiquei o ato do presidente Bolsonaro de demorar até o último dia sem sancionar o projeto. E falei, olha, foram mais de 20 dias e nesses mais de 20 dias, onde o idoso teve que ir na fila bancária, muitos morreram porque pegaram Covid, muitos perderam os filhos, porque indo até a agência bancária, eles precisam da ajuda dos filhos. Chegando lá, muitos filhos pegaram a Covid. E hoje, Covid não é doença de velho mais, não. Está matando os seus filhos, está matando os seus netos, está matando as pessoas que você ama também. Além de vocês, que são um grupo de risco e são os que mais sofrem com essa pandemia. Então, eu critiquei muito essa medida do Bolsonaro. E como um tapa na cara da sociedade, como um tapa na cara do idoso, em vez de sancionar esse projeto, depois da demora que já foi criticada, veio e vetou esse projeto. Ou seja, despreocupação total com a vida do idoso. Me desculpe, mas é isso que eu percebo com essas medidas, com essas orientações. E não pense que isso é ato do Bolsonaro só, não. Isso é orientação que vem do Ministério da Economia, do Paulo Guedes, para que seja vetado. Ah, doutor Sandro, mas é para coibir fraude. Me poupe, deixa de ser inocente e deixa de ser infantil. O cartório tem a obrigação de notificar o INSS. Se a incompetência é do governo, em vez de correr atrás, de fazer uma sistemática para fazer que você tem aqui até o banco fazer prova de vida, ele que atualize o sistema cartorário e o próprio cartório vai mandar a certidão de óbito e não tem mais o que dizer. Corta o pagamento automaticamente. Simples assim. Mas o fato é que, no dia de hoje, onde eu trago essa matéria para vocês, o que vocês têm que entender? Mais de 7 milhões de aposentados ainda não entregaram a prova de vida do INSS. Seja por falta de informação, seja por medo, seja pelas dificuldades que tem de ir até uma agência bancária. Para um ministro da economia, Paulo Guedes já é idoso, mas ele não precisa ir fazer prova de vida até porque não recebe do INSS. Mas se recebesse, ele tinha carro de luxo, motorista, tem toda mordomia. Agora vem cá, pequeno gafanhoto, pensa comigo, eu falo para um público que mora lá no sertão do Agreste do Nordeste, que na cidade dele, quiçá, tem uma agência bancária. Às vezes ele tem que pegar o pau de arara, às vezes ele tem que montar numa carroça, rodar horas para chegar até a cidade mais próxima que tem uma agência bancária. Duvida de mim? Acha que o que eu estou falando é mentira? Pesquisa mais um pouco porque eu conheço o sertão do Agreste lá. Eu já passei lá, eu já fui lá para conhecer em loco. E isso é real. Então, essas pessoas, às vezes não foram por falta de informação, mas às vezes não foram porque não tem carro de luxo, porque não tem dinheiro sobrando, porque não são bancados pelo nosso dinheiro público como os caras que estão lá e fazem essas medidas. Então, o povo brasileiro tem que deixar de ser idiota, começar a observar as medidas que são feitas de forma isenta e falar eu não concordo com essa atitude do presidente. Com essa eu concordo. E no final, ser o fiel da balança, pesar e dizer olha, merece o meu voto ou não, não merece o meu voto. Então, para você aposentado e pensionista que não foi fazer a prova de vida, corre e faça, porque o seu benefício vai ser suspenso. E, depois de seis meses cancelado, você vai ter que entrar com recurso, às vezes vai ter que gastar com advogado, vai ter dor de cabeça, vai ser um problema, sem contar que uma coisa eu te digo, ficar sem dinheiro, esse mísero dinheirinho que hoje o aposentado do Brasil recebe. Durante um, dois, três meses pode significar que você não esteja mais aqui para contar o futuro. Pode ser que você não esteja mais aqui para viver o nosso futuro. Porque pode significar vida ou morte para um pobre que fica dois, três meses sem receber o seu salário. Às vezes, falta de medicamento, falta de comida, falta de lugar onde ter, falta do lugar para morar. Então, vamos analisar se você não fez a prova de vida, se você que está me assistindo conhece alguém que não tem acesso à internet, que não vai ter essa orientação e sabe que essa pessoa não fez, vai lá e orienta ela que ela pode perder o benefício. Tá bom? Agora, a segunda matéria que é muito importante para nós, essa é interessante, eu já tinha argumentado isso aqui. comissão aprova a validade nacional de cartão de estacionamento do idoso. Gente, o Estatuto do Idoso é uma vitória do povo brasileiro que levou quase 18 anos para ser aprovado. Vários anos. Tanto que um cidadão brasileiro que deu a ideia morreu antes de ver isso concretizado. e lá faltam direitos são dados, mas falta a boa vontade de aplicação dos órgãos governamentais para que isso se torne efetivo. Tá? Lá no Estatuto do Idoso já prevê a vaga de estacionamento do idoso a partir de 60 anos. Isso é ótimo, ajuda muito. Tem muitos idosos com andadorzinho, com cadeira de roda. Imagina se ele tiver que estacionar lá na ponta do supermercado, do hospital, do shopping para ter que fazer a caminhada até o elevador, a escada, o lugar que ele tem que chegar. É absurdo, não é? Então isso veio a facilitar. Só que olha a tremenda imbecilidade que os órgãos públicos fazem. Se eu tenho um órgão como, por exemplo, o Detran daqui de São Paulo, vou lá e solicito a minha carteira de estacionamento, a carteira do idoso, ela não vale em Minas Gerais. Ela não vale no meu Goiás. Ela não vale no Nordeste. Ou seja, se eu estaciono, eu, idoso, estaciono num lugar que é previsto numa lei federal, mas o órgão que emitiu a estadual, eu vou tomar uma multa? E exatamente foi isso que a comissão corrigiu. Ele deu validade nacional ao cartão de estacionamento do idoso e essa é uma medida que merece meus aplausos. Mas, como eu disse, vem com a mão e tira com outra. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Existe um projeto de lei que eu estou combatendo ferrenhamente e alertando vocês ferrenhamente. Projeto de lei 5383 do deputado João Campos, do Republicano de Goiás. Tem o seu caderninho? Já notou? Esse deputado, ele simplesmente muda, ele altera a lei 10.741 que é o Estatuto do Idoso e muda de 60 para 65 anos a idade da pessoa idosa. Você tem noção do que se trata isso? Você tem noção para quanto vai pular o valor do seu plano de saúde? Você tem noção de que o estacionamento do idoso não vai servir para você? Você tem noção que você vai perder a preferência para receber o seu imposto de renda, a sua restituição? Vai perder a preferência da celeridade processual? Meu amigo, se você tiver mais de 60 anos e entrar com o processo na justiça, esquece que vai ficar para os seus netos. Porque você não vai ter a celeridade. Com a celeridade é lento, imagina sempre. 100. Então, essa é a função desse canal. Meu amigo, pressiona para que esse projeto não passe na comissão do idoso. O deputado Fábio Tradi já deu o parecer favorável e a gente tem que combater isso. Ontem mesmo eu estava em uma reunião com o Ricardo Silva onde a gente estava comentando isso aqui e o Ricardo Silva está lá em Brasília marcando reunião com os deputados da comissão do idoso para que esse projeto não passe. Esse é o trabalho duro que a gente faz por você. Um beijo no coração, até o próximo vídeo e não se esqueçam nunca que juntos nós somos mais fortes. Beijos.